Vamos resolver o problema 6.2 do Alexander Sadiko, um capacitor de 50 microfaradais que possui uma energia dada aqui por ômega, ou W, né, igual a 10 cosseno ao quadrado, 377T. Tudo isso dado em joule. Determine a corrente que passa pelo capacitor. Bom, de novo, pessoal, não vamos ficar presos aqui na dedução de como é a energia, tá? Já tem, eu deixo o link aí da parte teórica para vocês darem um olhado. Mas a energia em um capacitor a gente pode medir como meio de CV ao quadrado, tá? Onde esse V aqui é a diferença de potencial e esse C é a capacitância. Por que é importante essa expressão? Porque ele pede para calcular a corrente. A corrente é um capacitor, como já foi demonstrado, ela é dada pela capacitância DV vezes DT. Então, se eu souber o V, eu sei o I e o V eu tiro daqui, né? Posso isolar essa expressão. V vai ser igual a quê? A 2, a energia, dividido pela capacitância. Então, a gente pode encontrar essa expressão aqui dentro. Vamos substituir. Nós temos 2 dividido pela capacitância, 50 microfaradais, vezes o ômega, que é 10, cosseno ao quadrado de 377T. Posso pegar esse 10 e simplificar com esse 5, fico 2 sobre 5, fica 2 sobre 5, micro, né? Isso daqui já usando em termos, esse micro vai a 10 a menos 6. Então, ficamos que V ao quadrado é igual a 2 quintos vezes 10 a sexta, porque 10 a menos 6 passa para cima, 10 a sexta, cosseno ao quadrado de 377T. Bom, então, o V vai ser igual a mais ou menos, né? Vamos fazer essas contas todas em uma calculadora e colar o resultado. Então, está aqui o resultado, aproximadamente 632 cosseno de 377T, ok? Mais ou menos aqui, né? Os dois resultados são vários. Vamos pegar, como para resolver, o V positivo, né? Poderia pegar o negativo também, mas no final, se eu tomar o positivo, a minha corrente vai dar negativo. Se eu tomar o negativo, a minha corrente vai dar positivo. Então, o I vai ser igual a capacitância, 50 micro, vezes... Olha, eu vou colocar aqui... Vamos pôr 632. 632 saiu fora da derivada. Derivada em relação ao tempo de quem? Cosseno 377T. Ah, mas não é cosseno ao quadrado? Não, eu extraí a raiz aqui, ó, que vem desse termo aqui, tá? Por isso que sumiu o quadrado aqui. A derivada do cosseno é o menos seno, né? Então, e esse 377 também fica, tipo, derivada do cosseno vezes a derivada do argumento. Então, fica I igual a 50 micro, vezes 6,32 vezes 10 ao quadrado, vezes... Esse 377 sai fora, que quando eu derivo o argumento, fica a derivada de 377T, que dá 377. 3,77 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso menos seno, porque a derivada do cosseno é menos seno, 377T. Então, a corrente, ela vai ser igual... Vamos pegar toda essa conta aqui. Toda essa conta aqui, pessoal, tirando os expoentes aqui, as bases 10, eu... 1.192. Aproximadamente 1,2 vezes 10 à terceira. Então, nós vamos ter 1,2 vezes 10 à terceira, vezes esse micro, 10 a menos 6. Esse ao quadrado com esse ao quadrado, vezes 10 à quarta. 10 à terceira com 10 à quarta dá 10 à sétima. Vezes 10 a menos 6 vai sobrar somente o 10. 10 a menos 377T. Portanto, a corrente I, ela vai ser aproximadamente 12, aproximadamente menos 12, seno 377T. Se eu tivesse pego esse menos, ele iria cancelar com esse menos da derivada, ficaria positivo. Então, as duas correntes possíveis seria... O I positivo seria essa. E o I negativo seria 12, seno 377T. Então, com isso, podemos finalizar esse problema 6.2. Vamos só destacar o resultado. Então, estão aqui os dois resultados. Lembrando que a expressão para a energia, eu já peguei o resultado pronto, não foi reduzido aqui, mas não há necessidade, e a corrente também. Já foi usado os resultados em problemas anteriores. Então, dessa forma, finalizamos o problema 6.2 e nos vemos na próxima próxima.